Louvor a Deus! Seja bem-vindo pra você que é novo aqui no nosso canal e seja muito bem-vindo você que está retornando aqui. Meu irmão, minha irmã, esta aqui é a sua capela virtual. Aqui você tem diversas orações. Procure fazer esses nove meses da gravidez de Maria a oração completa. É somente em torno de dez minutinhos do seu dia. E eu quero te fazer um convite especial. Rezar conosco pela manhã às laudes, à tarde às vésperas e à noite antes de dormir às completas. Pode colocar o celular pra ir tocando enquanto você faz esta oração. É a oração oficial da igreja. Não esqueça de deixar aqui o seu like pra apoiar essa obra e compartilhar este vídeo ao final com seus amigos, para que assim faça essa poderosa novena conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos rezar o Vim de Espírito Santo. E no final, eu vou deixar o link para o nosso grupo de WhatsApp pra você entrar também. Vim de Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus. Que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, é uma alegria nós estarmos rezando e fazendo essa novena baseada no livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje e amanhã, ainda vamos falar de Maria como nossa Mãe Espiritual. Então preste atenção, porque é muito rico as informações que são obtidas aqui. 22 de abril, pela segunda vez, Maria nos gerou para a graça, quando no Calvário ofereceu ao Eterno Pai, por entre muitos sofrimentos, a vida do seu amado Filho. E ela ofereceu isso pela nossa salvação, porque ela, então, cooperou com seu amor, amor materno, para que nós, os fiéis, nascêssemos para a vida da graça. Por isso mesmo, segundo Santo Agostinho, veio a ser Mãe Espiritual de todos nós, que é a continuidade do que nós falamos ontem, dia 21 de abril. Nós que somos membros da nossa cabeça, Jesus Cristo. Então Jesus é a cabeça e nós somos o membro. Isto é, precisamente o que se diz da bem-aventurada Virgem nos livros sagrados dos cânticos. Maria, para salvar as nossas almas, sacrificou com amor a vida do seu único Filho. Meu irmão, minha irmã, como isso é bonito. Como diz o Guilherme Abade, imolou a sua alma para a salvação de muitas almas. E quem era a alma de Maria, se não o seu Jesus? O qual era a sua vida? O seu amor? Por isso, lhe anunciou o Simeão que a sua alma bendita havia de ser transpassada com uma espada, igual está lá em Lucas 2. Falou da lança que transpassou o lado de nosso Senhor, que era a alma de Maria. Então, ela, com as suas dores, nos proporcionou a vida eterna. Por isso que a gente está aqui reunido hoje. Por isso, todos nós podemos nos chamar de Filho das Dores de Maria. Eu e você. Por isso que nós somos filhos espirituais dela. E para não ficar muito longo o vídeo de hoje, eu vou continuar falando dessa filiação amanhã. Mas eu gostaria que você, no dia de hoje, conseguisse clamar a mamãe. Durante o dia, você pode ir falando, mãe, fica comigo. Mãe de misericórdia, fica comigo. Mãe de misericórdia, passa na frente. Mãe de misericórdia, eu te entrego essa situação. Mãe de misericórdia, me ajude a tomar a melhor decisão. Para que assim, Maria, a Mãe de misericórdia, esteja presente na nossa vida. Vamos continuar. Oração da gravidez da Virgem Mãe Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria e a escolheste para ser Mãe de Jesus. Nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela sua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a isento de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido de oração. Ou escreva ele nos comentários. E repita comigo agora. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe e viva Cristo Rei! abençoe a sua vida. Amém. Amém.